Não são todas as cédulas da segunda família que valem muito dinheiro. Por que estou falando isso? Porque muitas pessoas confundem esse vídeo como se fosse apenas uma foto e vão apenas pelo que está escrito, não pelo que está sendo falado. E muitas pessoas vão no início do vídeo e depois vão lá para o final e na verdade não escuta, não entende, não absorve o que está sendo falado. Muita gente acaba sem saber o que está acontecendo, o que de fato é verdade, o que não é. Então já deixei isso logo no início para que abraça as pessoas que depois acabam ficando reclamando por aí, entendeu? No final também vou falar que essas cédulas da primeira família não é todas que valem muito dinheiro. Vou frisar isso aí também no final. Agora quem quiser saber realmente quando e como, em que características, em que condições essas cédulas podem valer R$2.500 e essa aqui também tem algumas cédulas valiosas também de R$5 da segunda família, aí vem comigo que eu vou ter o imenso prazer e satisfação de mostrar a vocês de uma forma bem clara, objetiva, bem transparente que vocês vão entender tudo direitinho, passo a passo. Sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando aí pela primeira vez ou você que faz parte já dessa família que tem mais de 170 mil inscritos, sou muito grato a todos vocês, você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, venha fazer parte, você não vai se arrepender que é um canal de ensinamento, um canal que é onde a gente fornece informações precisas sobre cédulas ou moedas nacionais, internacionais. Fiquei com o convite para me seguir em todas as redes sociais, todo dia a gente está postando vídeo, acompanhar pelas playlist que é o caminho mais fácil de você encontrar uma cédula ou uma moeda, combinado? Vem comigo? Essas aqui da primeira família estão cada vez mais difíceis, trabalhar com as duas na mão para que as pessoas aprendam a identificar direitinho. Existem algumas diferenças, essa aqui por exemplo, na parte do reverso, se olha assim, ela é na vertical e essa aqui na horizontal. Essa da primeira família, o número da cédula e de série vem aqui na parte do anverso e na da segunda família vem duas posições aqui no reverso, aqui e aqui em cima. Agora existe uma diferença entre número de série. Essa daqui, da primeira família, você descobre o número de série, a cédula é marcada por número de série. Onde o número de série são os quatro primeiros números da esquerda. Então essa cédula aqui é a série AC 2099. Essa cédula aqui já não é por número de série, é por numeração da própria cédula. Então essa aqui é a cédula 89.956.355. Vou explicar um detalhe em relação ao catálogo de cédulas. Muita gente fica perguntando, então o que acontece? O catálogo, esse catálogo Vieira, talvez esse ano não vai ser lançado. Já estamos em setembro, esse aqui foi no final do ano passado, lá para agosto mais ou menos. Então todas as cédulas que saíram depois desse catálogo, não estão aqui, certo? Então as cédulas que saíram depois do catálogo, a partir de setembro, outubro do ano passado, nas cédulas desse ano, não adianta não estar nesse catálogo. Talvez o Vieira deve vir com um catálogo novo no início do ano que vem, não sei. Aí sim, as cédulas desse ano vão estar lá, no catálogo novo. Porque mesmo que saísse, nem tudo sai de imediato. Tem moedas aí que levam 5, 10, 15 anos ou mais para ser um erro catalogado. É o que eu recomendo para todos vocês, que traz todas as cédulas, até desde a primeira. Cédula de 1833 a 1835, tudo colorido. Cédulas, os réis antigos aqui, você aprende tudo sobre cédula. Então vamos partir, deixei marcado aqui. A cédula da segunda família e da primeira família aqui, tudo marcado para vocês. Por que a cédula aqui, já pintou a cédula aqui, que vale R$ 2.500. Por que essa cédula vale R$ 2.500? Já vale o MBC, R$ 300, Soberba R$ 1.500, flor de estampa R$ 2.500. Tem outras aqui que vale também, mas essa aqui, que eu marquei com asterisco, é uma cédula de reposição. Cédulas, claro, que elas circulam, mas menos a cédula, mais difícil de encontrar. Agora, essa aqui é a série 1412. A A 1412 é 1609. Ainda é uma cédula que ainda não tinha o Deus seja louvado. O Deus seja louvado foi colocado na cédula a partir da 1610 em diante. Então essa aqui é uma cédula. Deixa eu ver quem assinou essa cédula aqui. Número 25. Até marquei aqui o número 25. Quem assinou foi o Rubens Recupero, Pedro Malan. Ele entrou no lugar do Fernando Cardoso na época, que era ministro, e ele foi para a presidência da república. Entrou o Rubens Recupero. Então foram assinados apenas 197 mil cédulas. Por isso que elas valem tanto assim. E dessas 197 mil, talvez em circulação, tem aí talvez 5 mil cédulas por aí no Brasil afora. Muita gente guarda, né? Fica em cofres guardados, até em banco. Pode ter cédulas flor de estampa ainda, para sair, ainda vai entrar em circulação. É uma cédula de 2 mil e... Não precisa de 97 essa cédula ainda. Então, cédula que vale, ó, 3 mil e 500. Vale ter 2 mil e 500 cédula com seriado. As demais tem aqui, mas é cédulas de reposição. Certo? E tem muita cédula aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou abrir agora na íntegra. Tem essa parte aqui, ó. Cédula que vale pouquinho, 15 reais, 8 reais. Mas esse aqui, o colecionador não quer isso aqui, ó. Tá aqui para encher linguiça, mas o colecionador ele quer essa daqui. Essa. Essas que valem aqui, ó. 2 mil reais de reposição. Ainda mais se for novinha. Se estiver de soberba para lá. Certo? Então, quem tem uma cédula aí, estado soberbo em diante, dessas daqui, ó. Dessa série aqui, ó. 1.412 a 1.609. Ou de reposição, ó. Essa 211. Essa de 01004. Essa outra aqui, ó. Cédula. Aí sim. Cédula que se eu colocar nas redes sociais, fazer um... Abriu um canalzinho no YouTube de vendas para mostrar o que você tem, com certeza o colecionador vai entrar em contato com vocês. Todas as cédulas de 5 da primeira família valem muito dinheiro. Então, vamos para a segunda família. Cédula da segunda família. Eu marquei duas aqui, que valem não tanto quanto as outras, mas... Aquela da primeira família era 197 mil estampas. Aqui tem uma de 420 mil, outra de 325 mil. Então, de cara, não adianta perguntar as outras cédulas. Ah, eu tenho um ABC, um AFG, uma não sei o quê. Então, só vale a CJ e a DF. Mas depende do número da cédula. Então, a que vale aqui, ó. Tem a CJ01 a 31.380.000. Essa não vale. A que vale é a CJ 31.380.000 a 31.800. 31.380.000 a 31.800. Aí vale 100, 200, 350 reais. A outra aqui, ó. A DF. Também não é essa DF aqui, não. Tem a DF. Se quiser, o 01 a 45 milhões e 215 mil. Não vale. O que vale a DF aqui é a 45 milhões e 215 mil a 45 milhões e 600 mil. Aqui, ó. Dá 150, 250, 400 reais. Cédula da segunda família. Uma teve 420 mil cédulas e outra 375 mil. Deu para entender direitinho? Cédulas de 5 reais da primeira e segunda família. Quem chegou comigo até aqui, muito obrigado pela companhia, pela atenção. Foi um prazer imenso falar para todos vocês. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.